Para o dia do Giovanni Nascer Feliz, ele precisa soar muito a camisa para ser um campeão no vôlei de praia. E você, do que você precisa para o seu dia Nascer Feliz? Para o meu dia Nascer Feliz, eu procuro acordar o mais esforço possível, tratar muito bem tudo e a tudo, com o máximo de positividade, e claro, para ficar a minha amada erra de capoeira, para o meu dia ficar ainda melhor. Malhação para o dia Nascer Feliz. É de segunda a sexta na sua EPTV.